Música Eu parei na oitava série com 15 anos Minha mãe faleceu, então tem aquele problema de se adaptar à nova realidade E eu fiz um percurso como muitas meninas da periferia fazem Se casam, tem filhos, vão ser donas de casa E o fato de ser mãe me levou a voltar a estudar Quando eu já tinha 24 anos, fazia ensino médio Fiz EJA E ingressei na universidade, na USP, no curso de letras Hoje muda muito, mas na minha adolescência Quem estudava na USP era filho de rico Não era lugar de pobre aquilo Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano Eu ouvi dizer que na escola onde eu estudava Um professor tinha estudado lá Eu falei, nossa, então o pobre pode entrar na USP? Eu falei, ah, então eu vou entrar também E aí passou a ser meu objetivo Porque é a USP, porque é legal, porque é boa Mas porque eu não podia pagar a outra universidade Eu não podia pagar Eu fiz três meses de cursinho no Educafro Aí eu parei e eu ganhei uma coleção de livros do Etapa Do meu antigo chefe E fiquei estudando em casa durante o ano de 2003 O ano todo Foi muito bom Algumas pessoas com as quais eu trabalhava Eu acho que começaram a me enxergar no dia que eu passei no vestibular Pra mim o que vale mesmo É que a fundação chegou aqui na escola E ela proporciona que eu consiga fazer um trabalho bacana Com os meios que ela me fornece Com os projetos que ela me fornece Com os profissionais da fundação que vem aqui trocar experiência com a gente Foi paixão à primeira vista Por uma frase que o Cometa disse Quando ele veio na reunião de planejamento Ele falou sobre valorização do território O quanto era importante valorizar o lugar Onde as crianças vivem Onde elas conhecem os amigos Estudam E se relacionam com o mundo Isso pra mim é fundamental Qualquer periferia Às vezes as pessoas têm vergonha sim De dizer que moram Eu acho que os meus alunos Não têm vergonha de dizer que moram aqui Mas eles também não conhecem a cidade A maioria deles nunca passou do metrô Nunca foi até o centro, por exemplo Então também é uma visão complicada Do espaço, do território Porque assim, a gente precisa valorizar o lugar que a gente tá Mas pra você ter uma ideia do todo Você precisa saber a cidade que você tá Como essa cidade funciona Quem é você Para as pessoas que comandam essa cidade Por que os recursos públicos chegam nos bairros mais centrais E não chegam aqui Que diferença existe entre essas pessoas E a gente começa a entender isso Olhando pra cidade De outra forma não é possível E aí eu acho que foi um encontro de vontades E desde o primeiro dia eu comecei a participar E permaneci no projeto É um projeto de troca semanal Então a fundação tem um projeto Vamos falar sobre tal assunto E traz aqui pra mim Só que isso não vem fechado Eu opino, os meus alunos opinam E no final do semestre A gente leva um produto Pra trocar com as outras escolas E aí a gente chega no encontrão Que realmente é um encontrão E a gente troca com outras escolas Da região Que se não fosse essa oportunidade Nós não nos veríamos Quando a gente fica isolado Nudo na própria escola A gente fica sempre com aqueles mesmos problemas Quando você olha pro lado Você percebe que os outros tem problemas Mas tem meios de lidar com aqueles problemas Que são diferentes dos seus E isso enriquece muito a nossa relação É um processo de troca A fundação me publicou Publicou os meus alunos Sabe a experiência deles com o território Ainda também tem meu dinheiro Que é a experiência deles com o território Ou seja, quando a gente fica Que é a experiência deles com o território